O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que o governo não vai ter dificuldade em aprovar o reajuste permanente do salário mínimo. O repórter Rodrigo Viga traz as informações. O governo não deve ter dificuldade na aprovação no Congresso Nacional de um projeto de lei para garantir o reajuste permanente do salário mínimo aqui no Brasil. A análise foi feita nesta segunda-feira pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Mas, nesse primeiro de maio, o salário mínimo aqui no país passou para R$ 1.320. O ajuste, no entanto, veio através de uma MP, de uma medida provisória. Lupe disse ter certeza que o Congresso Nacional vai aprovar um projeto nessa linha, dessa natureza, nessa direção. Lembrou que o Congresso sempre esteve ao lado do eleitor brasileiro. A expectativa de Carlos Lupe é que, a partir do ano que vem, haja, inclusive, uma fórmula ou solução permanente para o reajuste anual do salário mínimo aqui no Brasil. Essa fórmula deve levar em conta algumas variáveis, como inflação e NPC, inflação voltada para as famílias de menor renda, e PIB, o produto interno bruto. Segundo o Lupe, a geração de emprego e de renda é uma das prioridades do atual governo. Primeiro de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Dia de luta. Nós, do PDT, sempre estamos lutando ao seu lado. Por melhores salários, melhores condições de trabalho. Nós precisamos nos unir, unir a classe trabalhadora, porque só o salário dá dignidade. É a melhor fórmula de distribuir renda. Salário justo, mais trabalhador e empregado, mais justiça social. A reativação de programas como o PAC e o Minha Casa Minha Vida, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento Minha Casa Minha Vida, é para famílias de baixa renda, devem impulsionar a abertura de vagas no Brasil, segundo o Carlos Lupe. Dados do GES mostram que o aumento do salário mínimo deve impactar e beneficiar cerca de 54 milhões de brasileiros. Outro esforço do governo, segundo o Carlos Lupe, é ampliar a isenção de imposto de renda para as pessoas com ganhos mensais de até 5 mil reais. Uma outra medida provisória, publicada durante esse feriado prolongado, levou para 2.640 reais essa faixa de isenção do imposto de renda. Antes, estavam isentos aqueles que ganhavam até 1.903 reais. Quase 14 milhões de brasileiros, segundo estimativas, devem ficar desobrigados de declarar um imposto de renda com essa nova faixa de isenção. Do Rio, Rodrigo Virga.